Em 2020 o Inter contratou oito reforços. Já dá pra dizer que deram certo? Vamos analisar aqui no Vozes do Gigante. Gente, 2020 começou com uma grande pressão, né? A gente lembra 2019, o Inter viste da Copa do Brasil, o Simba no nono final da competição, o Brasileirão também acabou ganhando a vaga na pré-libertadores, muito por incompetência dos outros, né? Mas acabou indo, né? E trouxe em 2020 um grande reforço, Eduardo Cudê, né? Que estava acertado desde o ano passado, vocês sabem da história e aquela coisa toda. Mas, o Inter também começou o ano com dificuldade financeira. Isso não é uma novidade, né? Isso vem desde o ano de 2017, quando o presidente Marcelo Medeiros acabou assumindo o cargo. O Inter passa por uma reconstrução, passou, já está bem melhor, mas ainda não tem muito dinheiro para investir comparado com outros clubes aí do futebol brasileiro. Mas, trouxe oito reforços. Dá pra dizer que deram certo? Dá pra analisar? Até porque, gente, um levantamento que dá pra fazer, e que eu vou tentar buscar aqui, claro, não com números, né? Porque foram muitas contratações em 2017, 2018 e 2019, mas poucas foram titulares, né? Durante essa trajetória. A gente lembra de 2017, né? Que talvez seja o ano que o Inter melhor tenha contratado até o 2020 chegar. O Inter trouxe o Cuesta, trouxe o Edenilson, trouxe outros jogadores que viraram titulares também, o próprio Wendel, na lateral esquerda, foi muito importante. Então, vamos analisar de lá pra cá, né? Começando por 2020, o que o Inter contratou e se dá pra dizer que deu certo, se foi uma boa ou se não foi uma boa, tá? Então, vamos embora. Começando pelas laterais, né? O Inter trouxe três laterais. O Sarávia, do Porto, por empréstimo até o final do ano. Rodinei, por empréstimo até o final do ano também. E o Moisés, lateral esquerdo, empréstimo por dois anos, né? Cara, eu vou dizer que o Inter acertou nas três aqui, né? Eu tenho uma restrição ao Rodinei ainda, né? Acho que ele é um lateral que tem dificuldades técnicas, mas nos últimos jogos, especialmente na parte defensiva, tá dando conta do recado. Especialmente no Grenal da Arena da Libertadores, né? Teve a missão de anular o Everton Cebolinha, que talvez seja um dos principais jogadores aí do futebol brasileiro. E o Everton não viu a bola no Clássico Granal. Muito por conta da amargação do Rodinei. Então, tá evoluindo nas mãos do Cudê. Acho, né? Que vai dar certo, até porque o titular deve ser o Sarávia, né? Lateral de seleção. Chegou, fez apenas dois jogos no Campeonato Gaúcho, né? Deu uma bela assistência no jogo contra o Chavante, né? Pro gol do Patrick. O gol de cruzamento de lateral. A Contembert não via isso, né? Então, é uma bela carta de apresentação. Agora, se ele vai dar certo ou não, é difícil, né? Porque são dois jogos apenas, mas o histórico leva a crie que vai dar certo sim o Renzo Sarávia. E o Moisés, gente, o Moisés é o típico lateral do Cudê, né? Força física, velocidade, embate. Não tem muita técnica, né? Pra chegar no fundo, fazer um cruzamento, tipo Kleber, tipo Jorge Wagner. Não, mas é um lateral extremamente útil ao esquema. Então, entrou muito bem no clássico Grenal no segundo tempo, quando o Ender acabou sentindo. Então, acho que dá pra dizer que foi um acerto também da diretoria. Chegamos ao meio campo. Eu tenho aqui, ó, Bosquilha e Musto pra analisar agora. Cara, o Bosquilha, pra mim, é a melhor contratação do Inter na janela. Cara que é muito inteligente pra jogar, né? Consegue, tem até um dado do Footstack sobre isso, né? Que ele é o cara que mais roubou bolas no campo ofensivo. Então, é um cara que inicia a pressão, que é o modelo, né, do Eduardo Cudê. Então, é um cara muito útil ao esquema, bate bem de fora da área, é inteligente pra jogar. Então, foi um grande achado do Inter junto ao Monaco. O Inter comprou o Bosquilha, né? O Bosquilha é jogador do Inter. Então, acerto também. O Musto, gente. O Musto, acho que ele passa muito por um processo, né? Então, o Musto tava sem jogar um tempão, né? Pelo Huesca da Espanha. Caiu no doping, tava, não jogava desde 2018. Voltou pra jogar no Inter. O Inter já acelerou a preparação por conta da pré-libertadores. Não tava na melhor forma. Tava jogando junto com o Lindoso também, né? Então, acho que tudo isso é prejudicial no início do Musto. Mas, né, desde o jogo contra o Tolima, e acho que desde a expulsão do Grenal, né? Que foi o grande marco aí do Musto. Ele tem feito bons jogos. Bons jogos mesmo, né? Sendo aquele para-brisa ali na frente da área. Limpando e desarmando. Fazendo pouquíssimas faltas. Tomou um cartão amarelo no Grenal e não tomava muito tempo. Tomou num toque de mão. O Everton foi arrancar e a bola pegou no braço dele. Então, acho que tá melhorando muito, tá? Pra dizer que é um jogador extremamente importante pro esquema do Inter. Então, mais dois acertos, né, do Departamento de Futebol nessa temporada. Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Gustago fecham a lista, tá? Marcos Guilherme, gente. E por mais que não pareça, o Marcos Guilherme é o jogador que mais atuou pelo Inter esse ano. No levantamento do GoalSport.com, na sexta-feira ou no sábado, dos 15 jogos, ele jogou 14. E ele assumiu a titularidade só agora, né? Ele passou a ser titular somente no jogo contra a Católica. Onde ele tira o Lindoso e coloca o Marcos Guilherme no time. E aí ele vem jogando dessa forma na Libertadores, pelo menos, que é o jogo que a gente pega aí o time titular, né? Então, eu gosto muito do Marcos Guilherme. É um jogador de velocidade. Faz gols também, né? Tem aquele belo gol que ele faz contra a Laú na pré-Libertadores. Depois é importante contra o Tolima. É importante contra a Católica. Participa muito contra o Grêmio também. Então, é um cara que tem dado a resposta. O Galhardo, gente. Quem foi lá do Galhardo? O Galhardo, eu posso resumir ele ao seguinte. Ele colocou o D'Alessandro no banco, no Grenal mais importante desta década. No Grenal de Libertadores. Ele colocou o D'Alessandro no banco. E não foi porque, ah, o D'Alessandro não aguenta, o D'Alessandro está velho. Não. O Galhardo está jogando mais bola. E talvez seja o grande estalo do time do Inter, junto com o Marcos Guilherme, que virou o fio, né? Aquela pré-Libertadores, que o Inter teve bastante dificuldade. Há um time que está jogando fácil. Jogou fácil contra a Católica. Jogou fácil contra o Grêmio. Poderia ter ganhado na Arena. E acho que isso passa muito pelas peças que o Cudê acabou mudando. Fechando a lista, gente. O Gustavo, né? Que também acho que dá para analisar muito, né? Teve dois jogos, né? Contra o Caxias e contra o Brasil de Pelotas. É um cara que teve muita chance contra o Brasil. Ele tem muita facilidade no cabeceio. E é o cara que veio para ser reserva do Guerreiro. Então acho que ainda não dá para dizer se deu certo ou não. Mas a primeira amostragem já deu para ver que ele não tem muita técnica. É um cara mais de força, de imposição. Mas acho que vai ser útil também durante o ano. E tu? O que tu achou das contratações do Inter? Deixa aqui nos comentários do vídeo. Deixa o like no vídeo. Te inscreve aí no canal que vai nos ajudar muito. Beleza? Voltamos em breve com mais informações. Tchau.